Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia em primeira mão. Não se esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos ao vídeo. Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez. A atriz de 55 anos já é mãe de dois filhos Enzo Celular e Sofia Raia, do casamento com Edson Celulari. Cláudia Raia encantou seus fãs ao anunciar nesta segunda-feira, 19 de setembro, que está grávida de seu primeiro filho com o marido Jarbas Homem de Mello. Na rede social Cláudia e Jarbas compartilharam um vídeo onde estão sapateando e trocando carícias, enquanto mostram um teste de gravidez. No Instagram, a atriz até escreveu uma mensagem publicitária. Nosso sonho de sermos pais não é novidade. Ele se tornou realidade? Eu e arroba Jarba Xomendemelo estamos grávidos. Arroba Claire Blue faz parte desse momento lindo e emocionante. Nos confirmando com 99,9% de acerto que a família vai crescer. O único teste que mostra quantas semanas de gravidez. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.